Dia 28 de outubro é comemorado em todo o Brasil o Dia do Servidor Público, que são aqueles que mantêm vínculos de trabalho profissional com órgãos de entidades governamentais. E para marcar essa data, a Assembleia Legislativa realiza até a próxima quinta-feira, dia 28, a Semana do Servidor Público do Parlamento Catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, destacou a importância da atuação dos profissionais que contribuem para que o Parlamento desenvolva um trabalho de excelência. Os funcionários públicos de todos os setores, mas me referindo aos servidores públicos da Assembleia Legislativa, é a importância de dar a eles a valorização e de também cada um saber a responsabilidade que nós temos com a sociedade. Já o diretor-geral da Assembleia Legislativa, André Bernardi, destacou as ações da Assembleia Legislativa junto aos servidores. A nossa equipe de servidores aqui, ela presta um atendimento de excelência a todo catarinense que vem ao Parlamento, assim como também presta um bom atendimento no interior do Estado com assessorias e servidores de base. E para que a gente possa valorizar esse servidor, para que continue prestando cada vez mais um atendimento de excelência ao cidadão catarinense, a gente sempre busca parâmetros de valorização de estrutura de trabalho, de condições de trabalho e valorização financeira. Então a Assembleia vem alcançando sempre os índices de reposição inflacionária aos servidores todo ano. A gente busca também sempre melhorar a estrutura física de trabalho com bons equipamentos. Não é um comodismo ao servidor, mas assim facultar ao servidor que preste um bom atendimento ao cidadão do nosso Estado. Entre as atividades para comemoração da data estão apresentações culturais e artísticas, palestra e atenção na área da saúde, além do tradicional café com servidor.